Música E tem porquê Se eu já tenho esse amor Então não existe nada mais que eu possa querer Só quero um mundo um pouco mais suave Mais real Se for pra ter guerra então que seja de amor Mais sorriso de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Música E debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor Então não existe nada mais que eu possa querer Só quero um mundo um pouco mais suave Mais real Se for pra ter guerra então que seja de amor Mais sorriso de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Música 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 Música